Na verdade, em Itaguatinga, crescendo na rua, brincando nos campos de futebol, explorando a mata e o cerrado, eu já tinha uma característica de meio fundista e fundista, porque a gente gostava muito de explorar o nosso ambiente natural. E eu, criança, era o que eu fazia o dia todo. Saia para explorar, bater bola, explorava a mata, fui na mata onde eu aprendi a nadar, subi em árvore, no cerrado, eu ia atrás de passarinho, frutas. Então, a gente atravessava. Durante o dia, a gente terminava o dia caminhando milhares e milhares de quilômetros por mês. E isso aí me deu uma base muito boa para ser o atleta que eu fui no futuro. Mas o meu esporte mesmo, o esporte que eu gostava, que eu sempre considerava a minha praia, que era o basquetebol. Aos 12 anos, 12 anos e meio, eu me apaixonei pelo basquete. É incrível, rapaz, que foi uma paixão, mas foi uma paixão aquela... Assim, um pouco esquisita, né? Porque minha primeira experiência no basquetebol foi um teste de Cooper, uma corrida de 12 quilômetros, né? Naquele dia, eu não vi a cor da bola. E eu já reclamei logo para os outros meninos. Falei, pô, o que a corrida tem a ver com o basquete? Cadê a bola, né? Ele só pode se preparar porque a gente, no treinamento desse treinador aqui, né? Que, por sorte, foi o Luiz Alberto, você vai passar por uma temporada de treinamento, uma base, né? Antes de você pegar na bola. Aliás, por coincidência, quem também começou a jogar no basquete de Brasília, ainda criança, garoto, foi o Mão Santa, o grande Oscar Schmidt, que já esteve aqui conosco na resenha Bambambam, e, graças a Deus, está aí, firme, forte, cheio de saúde, e contou também isso para os nossos espectadores. Legenda Adriana Zanotto